É... eu tenho mais uma notícia da área policial, vamos lá. Presta atenção nesse caso, porque a gente tá acompanhando essa sequência de fatos. Você vai ver agora que um homem que é suspeito de matar uma mulher numa lanchonete aqui no Bessa. Cadê a Jeane? Ó o vídeo, lembra desse caso? Esse homem que chegou, a Jeane estava trabalhando e do nada ele atira várias vezes contra ela, mata a menina ali praticamente no local, porque ela foi socorrida, mas ela não resistiu. Pois bem, o homem que aparece nesse vídeo, esse da foto, a polícia inclusive já tinha até a chamada qualificação dele, ele já tinha sido identificado, Diego Oliveira da Cruz, ele tinha 21 anos, porque segundo a polícia, esse jovem foi morto com vários tiros de arma de fogo, ainda deram golpes de arma branca, teve uma orelha decepada, então assim, um crime bárbaro lá no Jacaré, em Cabedelo. Segundo a polícia, ele é o principal suspeito de ter executado aí a Jeane. O crime contra ela aconteceu no dia 17 de julho. Uma menina linda, cheia de vida, trabalhadora, estava na lanchonete trabalhando no momento em que foi abordada e recebeu vários tiros e a Jeane morava no Jacaré. Então, a história parece que agora ela tem um novo capítulo. Jeane morava no Jacaré, parece que já tinha recebido umas ameaças, talvez até por isso, né, porque não queria se envolver com nada de errado, estava ali trabalhando. A polícia investigou, investigou, descobriu, mas não tinha ainda conseguido prender, só que quando foi ontem, mataram aí o principal acusado. Vamos aguardar, porque eu acho que a polícia deve apresentar para a imprensa ao longo do dia de hoje novas informações sobre esse caso, o andamento da investigação sobre a morte da Jeane. O que vai acontecer agora com a morte desse rapaz, que era o principal suspeito, né? Mas ele não cometeu esse crime sozinho, tinha alguém no carro dando fuga para ele, alguém também matou, quer dizer, mandou matar a Jeane. Então, a história não acabou, a história continua e a gente vai aguardar o que a polícia vai revelar daqui para frente no andamento desse caso, viu?